Gente, eu tô encantado, fascinado com o trabalho da Ledir, que é algo que vai encantar você aí de casa. Vamos explicar pra eles, Ledir, o que que é? São bonecas que parecem bebês de verdade. Elas têm a aparência, o peso, a flexibilidade de um bebezinho de verdade. E a pessoa quando faz a encomenda, ela pode escolher a cor dos olhos, a cor da pele? Pode. Tem os bebês de olhos fechados ou olhos abertos. Perfeito. Então, a pessoa pode escolher a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. Que bacana. E como que o pessoal faz pra te contatar? Através do telefone, site? Sim. Eu tenho um site, né, que é www.babyartreborn.com.br. Certo. Ou pelos telefones 3026 2038 ou 8822 7334. E agora, tenho certeza que assim como eu, você vai se surpreender. E aí